Vamos mostrar o tempo firme aqui em Londrina, então? Vamos chamar para o nosso mapa aqui? Dá uma olhada na tela, olha só, tá quase tudo verde e claro por aqui. Por quê? Hoje não temos sinal de chuva, tá? Tempo firme aqui em Londrina, continuação desse fim de semana aí, que foi de manhã mais fria, de sol durante a tarde, temperaturas altas. E assim também, essa segundona, muito sol, nada de água, tá? Água pode chegar lá na quarta-feira só, tá bom? Chove aí um pouquinho nesses próximos dias para completar essa nossa semana. Mas o detalhe, gente, é que a gente já adianta aqui que para o finzinho dessa semana, para o começo da próxima, quando a gente já está começando o mês de maio, teremos frio. Mas frio com muita vontade, podem ser registradas temperaturas abaixo dos 10 graus. Uma massa de ar polar aí que chega com forte intensidade, junto de uma frente fria, que traz um pouquinho de chuva aí, esse friozão, principalmente ali na transição. Então, ali no dia 30 de abril para o dia 1º de maio, o restante do mês de maio vai ser um mês mais frio, como já é característico, né? A gente completou aí no dia 21 um mês de outono. Então, no mês de maio já é característica esse meio da estação, né, do outono, ser mais friozinho. Já dá entrada para o mês de junho, que é um mês, assim, de inverno, quando o inverno chega para a gente. Então, se prepara, tira a roupa de frio do guarda-roupa, já começa a lavar e aproveita que ainda tem sol. Porque quando chegar a chuva na quarta-feira e depois do friozinho, já fica difícil das roupas secarem no varal, né? Vem ver a temperatura para hoje. Olha só. Vamos mostrar aqui na nossa tela que temos mínima de 15, como temos agora, e a máxima de 27 graus. E amanhã, a mínima é que sobe um grauzinho, vai dos 16 e a máxima chega até os 29. Lembrando que essa máxima é sempre registrada ali, depois de umas duas horas da tarde, quando fica bem mais quente, né? Nas outras cidades do nosso estado, Maringá, por exemplo, tem mínima menor, 14 e vai até 27, Cascavel com 16 de mínima. Curitiba, chega até 21 graus, o pessoal já está acostumado com essa temperatura mais baixa. E no litoral, máxima de 25, apenas onde tem um sinalzinho de chuva por ali. E nos aeroportos, a situação está bem mais tranquila hoje, olha aqui na nossa tela, atualizando para você tudo isso. Apenas o aeroporto de Curitiba, que está operando ali por instrumentos, por conta dessa visibilidade, tem mais nuvens agora na parte da manhã. Mas o restante, todo mundo voa tranquilamente, voltando desse feriadão, né, Ivan? Muito bem.